. . . . . Aplausos De uma empresa que nós estamos, nós estamos... Se vocês... por favor... por favor... E nós estamos... Oh 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 oh... Não é que eu... Não é que eu... Eu estou na casa, eu estou na casa... Eu estou na casa... Eu estou na casa... E não duro... E não duro... ou vocês votam, ou vocês votam, as providências que nós tomamos, que nós solicitamos, que foram definidas ou não terá debate, e a missão da hora eu vou falar com vocês, porque vocês estão apoiando medidas, são imediatamente as comunidades, eu estou pedindo, 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 e vocês, por favor, apetam como nós fizemos o que, o mercado, o mercado é maior do que o mundo, pelo amor do Deus, o mercado é necessário, o mercado é necessário, e nós possamos distribuir materiais, eu estou pedindo, estou pedindo, estou pedindo, Vocês estão na cartão de Minas Gerais, que estão apresentando as combatores de vocês. Eu sou o que vocês façam isso. Eu odeio as urnas, respeitam o Adraú, vou pedir respeito. Respeitam o Adraú, rapaz. Respeitam a comunidade acadêmica. Respeitam a comunidade acadêmica. Você é demotrato, rapaz. Obrigado.